Não é luzente, tão límpida, mesmo tão pequena, parece água pura na fonte. Onde que tu conseguiu essa pedra? Eu não, mãe. Foi alguém amando de Marcelo Gouveia. Ele tá contrabandando turma ali na Paraíba. Aquele cabra nunca me enganou. E ainda por cima usou o pobre do Guilherme Tell de Mula pra atravessar as pedras pro Paraguai.